Oi pessoal, vou mostrar aqui a horta do meu vô e da Bisa, dos meus avós, como que tá. Olha só, ele agora colocou aqui no canteiro as beterrabas, olha que lindinho que tá as beterrabas do vô. Colocou adubo aqui também, ó, aí tem umas cebolinhas que ele plantou aqui também, desse lado aqui ele semeou o arruco, olha só o canteirão, só que ele colocou essa telinha porque os passarinhos andam comendo aqui. Olha lá o quanto que o vô plantou, avó que é água, o vô planta avó que é água, senão o vô esquece de aguar. Aí tem aqui a batata doce e tem uns pés de couve aqui também, olha que lindo que tá, couve manteiga, as batatas doces aqui e tem as couve, olha o tanto de canteirão tá. Por causa da chuva caiu até uns chuchuzinho aqui, olha só a couve, gente, que linda, os pezinhos de couve, ó, esse aqui tá esmagadinho pra cá, vamos colocar ele certinho, olha só que bonito que tá esse canteiro de couve. Aí agora vamos pra cá que tem alface ali também, gente, olha só o canteirão de alface, ó, pra vocês verem que lindinho que tá essas mudinhas de alface. E também aqui no canto nasceu o pé de chuchu, o vô colocou uma muda ali, ó, do chuchu e ele andou por tudo aqui, gente, olha só. A gente tá comendo bastante chuchu desse pezinho aqui, olha, olha que lindinho esse chuchu, gente, e o chuchu é tão bom que ele se alastra. Olha só, gente, olha aqui um mini chuchuzinho, que bonitinho, ó, tem esse daqui que tá junto com o outro aqui, ó, olha só quanto chuchu, gente, ó. Tem aqui também, olha esse. É duplo, olha, e tem mais aqui. Vixe, dá muito chuchu, ó, que bonitinho, produzindo muito, ó, pra quem nunca viu a flor do chuchu, olha só, ela é amarelinha, não sei se vocês vão conseguir ver. Olha só que lindinha a florzinha do chuchu. Deixa eu ver se tem mais alguma perto. Olha aqui que gracinha o tamanzinho do chuchu com a flor, gente. É muito fofinho. Vamos ver se eu acho algum perto aqui pra mostrar pra vocês a flor dele. Vamos ver se eu acho. Aqui, ó. Olha só o tamanzinho da flor, gente, o mini chuchuzinho aqui. Então, o chuchu, ele dá muito, gente. Ó, deixa eu aqui do outro lado pra vocês verem que tem chuchu. O Vocoli sempre, sempre tem aqui. Tira todo dia praticamente chuchu, ó. Tem aqui, tem outro aqui, ó. E vamos... Nossa, olha aqui o tanto que a gente tinha visto. Olha só o tanto que tem aqui, gente, ó. É um monte de chuchu. Olha só que lindo. Tem muito chuchu aqui, gente. Então, ó, tem as cebolinhas aqui também. Tem bastante coisa. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gosta de chuchu, comenta aí que gosta. De hortaliça, de verdura, tem couve, tem cebolinha, tem batata doce. Então, pra quem gosta aí, vamos curtir, vamos compartilhar esse vídeo pra mais pessoas, pra incentivar as pessoas a plantar em casa, tá bom? Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.